Música Nestor, boa bola invertida lá na direita pro Wellington Rato, mata no peito, encara a marcação, escapou do Mário Sérgio, perna canhota, pode dar no gol, defendeu o Jefferson Paulino, bom chute, a bola ainda é do tricolor paulista, Pablo Maia por elevação, buscando o Rato, mata no peito, dentro da área tem o Caleri pra tabelar, escapou da marcação, levantamento, quem tá por ali, a cabeçada Jefferson Paulino! Devolveu no dueto ali Nestor, Pablo Maia, bola com camisa 29, colocou pro Ferraresi, Ferraresi para o Wellington, o Wellington vem subindo a equipe de São Paulo, olha pra área, não faz o cruzamento, devolveu pro Rafinha, pro Pedrinho, Pedrinho mais um tapa atrás com Pablo Maia, bola pra Wellington, o Wellington olha pra área, levantamento, quem sobe o desvio pra fora! Ferraresi tem opção pra trabalhar, não tem ninguém do Ituano, próximo ele marcando, do lado ele solta a bola curta com Arboleda, Arboleda mais um tapa, Luciano de primeiro agora com Ferraresi, Ferraresi tenta o passe de filtração, conectou bem com o Nestor, pode dar no gol, fora! Ele encara, traz, bico da grande área, boa bola pro Caleri, bateu, travado em cima da marcação, a sobra do São Paulo ainda, levantamento pra área, o desvio pra fora! O Wellington vai cobrar o escanteio, levantamento pra área do São Paulo, quem sabe agora, desvio, pela direita, faz o break, solta pro Wellington Rato, o Wellington Rato vira, a bola vai na esquerda pro Ferraresi, o São Paulo vai tentando fazer aquele pêndulo, girar de um lado pro outro, pra tentar encontrar uma brecha na zaga do Ituano, levantamento, olha a casquinha pra trás, quem sabe agora, Igor Vinícius bateu cruzado, Jefferson! Jogadores do São Paulo abrem o braço porque queria a bola na área, o Igor Vinícius preferiu chutar direto no gol, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a fazer uma grande defesa! Jogadores do São Paulo! Jogadores do São Paulo!